Olá, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando aí em busca de mais sentido e liberdade. E hoje, nessa edição, temos uma pegada um pouquinho diferente, porque eu fui o entrevistado e eu tive a honra de participar aí de uma conversa com César Curti, o fundador do Mahamudra Brasil, um movimento lindo aí, que vem unindo yoga, exercícios físicos, meditação, mudança de mentalidade, enfim, ele conseguiu trazer todos esses elementos que ele foi aplicando na sua própria vida, nas suas viagens pelo mundo, nos seus empreendimentos, e ele desenvolveu aí uma comunidade incrível em busca de superação, né, onde todos se tornam heróis. Ele tem esse projeto lindo do From Zero to Hero, né, do zero ao herói. Então vocês vão ver como que a gente explorou o mundo e o universo dos esportes como uma grande escola de aprendizados aí, para os negócios, para a vida, para que você possa continuar crescendo, conquistando tudo aquilo que você bota como meta aí. Então a gente falou de disciplina, a gente falou de medos, né, como que eles têm um papel fundamental aí para a gente conseguir seguir em frente, mesmo diante deles, porque tudo na vida vai ter medo, né, inclusive uma reinvenção de carreira, inclusive você começar na internet, um novo projeto, então são muitos medos aí para a gente superar, e a gente deu uma aula sobre como você pode lidar com isso tudo, beleza? Então espero que você curta, que você aprenda bastante, e se você gosta de outras conversas como essa, dá uma olhada aí no canal, ative as notificações, assine aí o podcast, porque assim você não vai perder nenhum episódio no futuro, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro talk. E achou legal a gente estar falando sobre isso, porque o assunto desse tema é empreendedorismo, e queria que você falasse também depois um pouquinho sobre como é que começou lá o morte da CLT, né, depois como é que você fez essa transição para o Pés Descalços agora, que eu acho o tema e a ideia fascinante, e eu sempre levo muito esses desafios pessoais, eu acho que isso e o empreendedorismo tem muito a ver, né, porque empreendedorismo é aquela coisa, lógico que dá medo sair do seu emprego, começar algo novo, tudo é muito incerto, né, e precisa desse salto da fé, né, precisa desse salto da coragem, constantemente, e eu vejo que a Mahamudra também ajuda muito a gente nesse sentido, tipo, a pessoa não conseguia fazer uma corrida direito, aí ela começa, ela se empodera, né, aí ela não conseguia fazer flexão, daqui a pouco ela tá conseguindo. Então, tudo isso, e aí você vai se lembrando das dificuldades e que você sempre se superou, que sempre deu certo, que sempre deu certo, aí eu acho que isso gera muito empoderamento, né, essa pra mim é a conexão que eu faço muito forte dentro do esporte, né, e a vida em si, não só no empreendedorismo, como nas coisas que a gente deseja pra gente, né. Então, você enxerga isso também? Não enxerga? O que você acha? Cara, 100% de acordo, porque o esporte sempre representou uma parte da minha vida muito importante, né, eu desde moleque, o esporte esteve presente com meu pai, né, eu segui os passos dele no vôlei de praia, então, desde 9, 7 anos, 9 anos de idade, eu já tava batendo bola, acompanhando, depois fui me profissionalizando e tal, e os paralelos do empreendedorismo com esporte, ainda mais esporte radical, porque envolve mais risco, então, se uma palavra que tá muito presente no empreendedorismo é risco, né, porque você tem muitas, muitas variáveis fora do seu controle, então, pra mim, o grande aprendizado com o empreendedorismo foi ficar confortável com desconforto, constante. Então, não tem conforto, porque você tá sempre resolvendo um novo problema, então, o empreendedor é um grande resolvedor de problema, por isso todos nós somos empreendedores, na essência do ser humano, como um ser muito adaptável, né, que isso que nos fez dominar aqui, por enquanto, nesse planeta, então, nós somos grandes resolvedores de problema, então, quanto mais problemas a gente resolve, ou seja, mais valor a gente gera pra outros, pra gente, pra empresas, pra quem a gente ajudar a resolver o problema, mais sucesso a gente vai ter no empreendedorismo, né, então, pra mim, a questão de enfrentar os medos é muito importante também, então, o salto, né, aquele salto de fé, que a gente fala tanto no empreendedorismo, é exatamente o que a gente vive quando você salta de paraquedas, quando eu saltei do pêndulo, que você tá diante do desconhecido, né, no meu caso, eu nunca tinha saltado naquele estilo ali de pêndulo, então, eu não sabia como que ia ser, eu ia fazer uma manobra que eu nunca tinha feito, então, tudo ali são muitas variáveis fora do meu controle e desconhecidas que me geram um desconforto muito grande, mas quando você passa a ficar mais confortável, fazer as pazes, entender que faz parte do processo, que aquilo é apenas uma etapa, e que depois de superar essa etapa vai ser do caralho, né, poder celebrar a vitória ali, poder comemorar a superação daquele medo, você passa a lidar com isso de uma maneira mais constante na sua vida, na sua vida empreendedora. Então, quando eu tava na CLT, eu trabalhei, eu tive três grandes ciclos na minha vida, assim, de trabalho, carreira e tal. O primeiro ciclo no esporte, que foram os 10 anos, né, como jogador de vôlei de praia, depois, mais ou menos 10 anos, um pouco mais como executivo de carreira corporativa, eu passei a maior parte desse período na L'Oreal, e depois o ciclo empreendedor, né, que eu tô mais ou menos indo pro sexto ano. E no emprego, na CLT, eu tinha essa ilusão da segurança do emprego, porque quando eu tava lá, eu achava que por estar sendo reconhecido, por estar crescendo, por estar sendo promovido, por ter um salário legal, uma casa legal, um monte de coisa que eram símbolos de status e de sucesso diante dos olhos da sociedade, pelo menos do sonho das outras pessoas, e não necessariamente dos meus sonhos, mas eu achava que eu tinha a segurança de que, porra, nada vai dar errado aqui, é impossível dar merda, né. E aí você vai criando essa ilusão dentro de você, de que você não pode abrir mão de tudo que você construiu, daquela segurança, né. Só que meu primo, que é um puta empreendedor, e foi o cara que foi o meu mentor, quando eu fiz o meu salto de fé, ele me falou uma frase que me ajudou absurdamente a minimizar esses medos e todos esses temores que eu tinha, e que foi, Ian, não existe segurança. Isso daí é uma ilusão. Você está viajando, achando que depositar a sua felicidade nas mãos de um terceiro, de uma empresa, de um chefe, é a coisa mais segura que você pode fazer. Isso é completamente louco, né, se você parar para analisar. A única segurança que você tem na sua vida é a sua capacidade de gerar valor. Então, invista nela, invista em você. E isso daí, quando ele falou, eu falei, caralho, pode crer, broida, porque terceirizar a nossa felicidade é um risco muito grande, é a coisa mais arriscada que você pode fazer. E é o caminho que a grande maioria das pessoas toma quando entra numa carreira corporativa, tal. E aí a gente pode ver que uma grande crise, uma mudança de diretoria, os jogos políticos, tudo isso pode mudar completamente o seu contexto. E eu lembro que o Ia do Céu é um inferno na L'Oreal constantemente. Era uma montanha russa e eu estava sempre jogando jogo político para ter os bons apoiadores internos e puxar o saco de tal pessoa e fazer tal tipo de apresentação e parecer bem na fita para tal galera. E isso, eu era, na verdade, um grande, eu sofria de uma grande esquizofrenia ali, porque eu tinha uma máscara corporativa para a galera do trabalho e mesmo assim no trabalho tinha máscara para o chefe, máscara para os colegas, máscara para a equipe que estava comigo, era uma máscara com a minha família, máscara para os amigos, eu vivia vários iãs, quase como aquele filme, o Split, 21 iãs. E por quê? Porque eu estava perdido, não tinha clareza da minha essência, não tinha clareza de propósito, não sabia como realmente conectar com aquilo que importava na minha vida, porque eu só estava vivendo o que os outros me falavam que era sucesso. E eu fui jogando o jogo direitinho, fui dando check em todos os itens, só que quando eu atingi um monte de item aí desse grande checklist que a sociedade nos impõe, eu vi, caralho, fodeu, brother, porque eu estou vazio, sabe? Não é isso, não estou legal, não estou feliz. E aí bateu a crise dos 30 ali, crise de propósito forte, e foi a partir desse momento que eu comecei uma jornada de autoconhecimento mesmo, bem profunda, que rolou de tudo, brinco que foi o pacotão do autoconhecimento, muita leitura, muitos processos de coaching, terapia, meditação, enfim, comecei a fazer um monte de coisa para reconectar lá com o que eu tinha perdido durante pelo menos uns 10 anos de carreira, né? E aí que eu comecei a jornada do empreendedorismo, tomei coragem, e aí eu posso depois falar um pouquinho mais do processo, como é que foi, para demitir o meu chefe e começar a tocar projetos que unissem mais as minhas habilidades, as minhas paixões, causas que conectassem com o meu coração, formas de ganhar dinheiro que respeitassem os meus valores, que era liberdade, então eu queria viajar o mundo, eu queria conhecer um monte de coisa e estava preso ali no escritório, então eu comecei a tomar decisões para redesenhar a minha vida com muito mais alinhamento com aquilo que era importante, e aí estou até hoje. Irado, irado. Eu acho muito legal esse termo do demito seu chefe, né? Porque todo mundo tem aqueles sonhos, né? Guardados ali, há sete chaves, e aí fica ali no conforto, seja no mundo corporativo, seja como em órgão público, enfim, e a pessoa pensar, se um dia eu for demitido, quem sabe não abre aquela loja, não faça isso, não faça aquilo, não viaja o mundo local, e esse não, é uma decisão da própria pessoa, né? Não vou esperar meu chefe me demitir, eu mesmo vou demitir o meu chefe para poder seguir tudo isso. E legal você ter falado isso, porque quando eu estava também montando a Mahamudra na minha cabeça, eu descobri que o meu trabalho dos sonhos não existia. Eu falei, o que eu gostaria que tivesse um emprego? Aí, liberdade, legal. Que eu pudesse mudar minha rotina constantemente, que eu pudesse estar envolvido com esporte, que eu pudesse estar vendendo com pessoas, então eu fui meio que montando um checklist do que eu gostaria, tipo, eu fui colocando os filtros. E quando eu olhei e vi que, eu falei, caramba, não sei onde é que tem esse emprego que não. Aí eu pensei, então vou ter que inventar o meu emprego, né? Tive esse insight, assim, maluco na época, né? Tinha 24, 25 anos, eu falei, cara, como assim, eu tenho que inventar um emprego? Então eu tenho que inventar uma empresa para me empregar, né? Que aceite tudo isso daqui, né? Vou ter que ser meu próprio chefe. Falei, só assim que eu vou conseguir, talvez, me encaixar dentro desse checklist aqui para poder trabalhar. Então, muito legal essa associação aí que a gente teve. e eu imagino assim que você tem que ajudar muito essa galera no salto da fé, né? Porque todos os seus alunos estão nesse momento, né? O cara está no precipício, positivamente falando, sabe que ele quer chegar do outro lado, só que para chegar do outro lado ele tem que saltar uma vala, né? Sim. E ele sabe que ele consegue, mas e se ele cair, se escorregar, e se não sei o quê? E acredito que você é o cara que eles procuram para falar, não, não, vai me empurrar então e aqui eu vou, né? Isso. E o que você sente que é a maior dificuldade do pessoal para fazer essa transição? Top. Cara, são muitos medos, né? Porque tudo que envolve fazer algo que a gente não fez, nunca fez ou não tem experiência, dá medo, né? Principalmente quando não só envolve a pessoa, mas envolve a família, uma decisão de mudança de carreira, de começar a empreender e tal, se você tiver filhos, já começa a torná-la mais complexa. Então, são muitos medos e os principais são medo do fracasso, medo de não dar certo e aí não ter grana para pagar as contas, medo do julgamento, do que os outros vão pensar, porque às vezes a ideia do sonho, quando você conecta lá com a criança interior e com aquilo que realmente é a sua paixão, às vezes não é algo normal aos olhos das pessoas ao seu redor, principalmente se essas pessoas estão presas em um monte de crença, em um monte de padrão também, que é normal, né? Quando a gente olha para a nossa criação, eu brinco que tem seis peixes que fodem com a nossa vida, que são os nossos pais, os professores, patrões, padres, políticos e publicitários. Eles ficam nos, porra, metralhando de tem que fazer isso, não pode fazer isso, tem que ser assim, não pode fazer daquele jeito e aí a gente vai se moldando, virando um robozinho da sociedade, né? E quando você começa a questionar isso e propor um caminho diferente do que é o caminho certo, nos olhos da maioria, você recebe um monte de julgamento. Porra, não vai dar certo, tá maluco, principalmente os pais, né? Quantas histórias eu já ouvi a galera querendo empreender, largar um cargo de concurso público que é o desejo de toda a família brasileira que o filho passe no concurso público e garanta segurança para o resto da vida, vai trabalhar pouco e ganhar um dinheiro para ser feliz 30, 60 dias por ano nas férias e aí os pais não entendem, é outra educação, outro momento de carreira, outro mundo, outras aspirações, motivações, então a gente sofre muito julgamento quando segue numa decisão dessa, então tem medo de arrependimento, medo de abrir mão de tudo que conquistou, medo do próprio sucesso, porque às vezes começa a estudar um pouquinho empreendedorismo, se for para o lado do marketing digital, começa a ver umas coisas, pô, mas eu vou ter que fazer tanta live, vou ter que produzir conteúdo, então começa a ter medo do sucesso também, então são muitos medos e aí o trabalho é ir minimizando cada um desses medos, cada uma dessas vozes sabotadoras que nos aprisionam, e hoje eu digo que uma das minhas grandes missões, propósito, é ajudar a galera a se libertar das suas prisões mentais e profissionais, porque elas são muito juntas, e eu falo muito do profissional, falo muito da carreira, porque é pelo menos um terço da nossa vida, então se você não tiver de bem com o seu trabalho, se você não ressignificar o papel dele na sua vida, é muito difícil você se tornar uma pessoa plena, uma pessoa realizada, se, porra, você está, primeiro, você dorme o outro terço, o outro terço você trabalha muitas vezes mais do que um terço, e aí você vai reduzir a sua felicidade para um terço da sua vida, é um pensamento medíocre, de você, porra, não aproveitar a abundância e as possibilidades que a vida te proporciona, e aí eu fico o tempo todo ajudando com essas ressignificações e reprogramações de crenças mesmas que vêm lá da infância para ajudar a galera a entender que, primeiro, é capaz, segundo, ela, a partir de um mapa, de um método adaptável, óbvio, flexível para a pessoa pegar para si mesma, ela consegue ter mais direcionamento e muitas vezes não sabe por onde começar, para onde ir, o que fazer e tal, então, todos esses elementos, um mapa, uma comunidade legal, um mentor e outros elementos vão dando esse material para o salto de pêndulo se sentir um pouco mais seguro, então, porra, se tivesse lá uma cordinha só com o cara segurando, eu não ia saltar, né, mas, porra, eu vi que tinha uma equipe de oito pessoas e capacete, sei lá o quê, que ele explica, walkie-talkie, eu vi o cara saltando antes e, porra, tem dupla segurança, porque, além disso, que nem lá no rapel que a gente estava fazendo, a gente se sentiu super seguro, por quê? O cara fala, tem essa segurança, tem essa outra segurança, tem mais isso, se der merda, eu faço isso, e aí, você vai tendo mais elementos para você minimizar os seus medos e você aumentar a sua coragem e a sua segurança para dar o próximo passo e aí, a partir daí, fica mais fácil das pessoas seguirem, se movimentarem, não se paralisarem diante de todos esses medos. Irado, irado, incrível. Você falou uma coisa interessantíssima, quando a gente teve a mentoria aqui sobre educação financeira, foi até interessante, porque eu cheguei achando, foi a Larissa, né, que deu a mentoria, que ela já ia chegar falando sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo, o primeiro ponto que a pessoa precisa ter para começar a enriquecer ou guardar mais dinheiro é a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade, já começa aí. E você falou exatamente, você fez a mesma coisa, a mesma conta que eu fiz também lá atrás, que eu falei, cara, se um terço a gente está dormindo e o outro terço a gente trabalha, muitas, e tem a logística para chegar e para sair, então, e as horas extras e os trabalhos que você leva para casa, aí tem o cansaço, tem a alimentação, eu falei, cara, vou aproveitar o quê? Um quinto do meu dia? E esse um quinto a gente passa ainda preocupado em relação a todo o resto que a gente tem que viver? Peraí, minha mãe estava me ligando aqui. Pode ir a minha mãe, por favor. E minha mãe me ligando aqui, que é participada da live. Ela tinha que estar na live aqui também. Aí, também foi essa conta que eu fiz. Eu lembro que na época eu estava trabalhando como modelo, quando comecei a ler os primeiros livros aí, Pai Rico, Pai Pobre, Corrida dos Ratos, enfim. E aí eu vi realmente que eu estava tendo uma juventude, assim, muito rica, porque eu tinha tempo. e eu comecei a ver que realmente a cereja do bolo aí, na verdade, não é quanto mais dinheiro você tem, porque não adianta ter dinheiro e não saber usar. Eu acho que o que mais tem é a gente com dinheiro que não sabe usar esse dinheiro. Quanto tempo você consegue criar? Então, como é que você consegue ter família, ter trabalho, isso e ainda ter tempo para fazer as coisas? Eu lembro que um dos livros falava isso, fazer essa brincadeira. quem que é mais rico? O cara que ganha 10 mil mas consegue curtir a vida ou o médico, advogado, empreendedor, enfim, empresário que ganha 40, 50 mil mas não consegue, tem que agendar, às vezes, uma hora para estar com o filho dele ou, enfim, fazer qualquer outra coisa. Então, quando você vê aquela tabelinha assim, você já fala, pô, realmente, eu não queria ganhar 40, 50 mil para ficar vivendo assim. Lógico que todo mundo quer ganhar mais ou mais. É muito óbvio, né? É muito óbvio e, às vezes, a gente ignora o óbvio, né? Na verdade, geralmente, a gente ignora o óbvio. E tem uma história de um sócio que eu tive que se chama Ricardo Semler que ele trazia um pensamento que eu achava genial, que o jeito como a gente planeja a vida é bem pouco sábio, né? A gente, quando tem muito tempo, não tem dinheiro. Quando a gente é novo, né? A gente tem tempo e energia, mas não tem dinheiro. Quando a gente entra na fase adulta, a gente tem... Ainda tem energia, tem dinheiro, mas não tem tempo. E quando a gente aposenta, né? A gente tem dinheiro, tem tempo, mas não tem energia. Então, a gente distribui de forma muito... muito errada, né? Os nossos esforços. Então, a gente tem que ver no momento que a gente tem energia e dinheiro, que é a fase adulta, a gente tem que criar mais tempo, que é a grande riqueza. E um livro que foi um divisor de águas para mim foi o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, porque ele trouxe esse conceito dos novos ricos que somos nós aqui, né? Que é a galera que, não necessariamente, a riqueza para essas pessoas é dinheiro, mas sim tempo, qualidade das experiências, qualidade dos relacionamentos, liberdade geográfica, de horários, aí o nomadismo entra aí também, né? Então, esses novos ricos, hoje, eles criam lifestyle business, né? Negócios que, que na verdade, eles patrocinam o estilo de vida da pessoa. Então, você passa a trabalhar para viver e não viver para trabalhar como esse advogado, esse médico que você deu exemplo, né? E eu acho que um grande ponto que ajuda nessa reflexão é a gente olhar para dentro e falar, tá, beleza, quais são os meus valores? O que é mais importante para mim? E não é fazer aquele exercíciozinho do jornal falando quais são listas e cinco valores mais importantes? Não, é pensar, beleza, liberdade é uma parada importante para você, o que que quer dizer liberdade? O que que liberdade representa de verdade? Quais são os comportamentos? Quais são os exemplos? O que que deve acontecer na sua vida, na sua semana, para você sentir que está vivendo de forma mais livre? Porque liberdade é um termo muito subjetivo, assim como todos os valores, né? Então, liberdade para você pode ser diferente do que é para mim, porque tem um aspecto da liberdade financeira, liberdade de horários, liberdade geográfica, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade no relacionamento. Então, é muito importante a gente olhar de forma mais profunda para esses itens, os nossos valores, e começar a tomar decisões para deixar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, as nossas atividades cada vez mais alinhadas com os nossos valores. Porque se você olhar para a sua semana hoje, fizer um exercício e dividir, né? Em manhã, tarde, noite, ou se quiser, dividir ainda mais, você começar a fazer essa reflexão sobre os seus cinco maiores valores, né? E um pouco mais profunda. Dar uma cor para cada um deles e depois ver, em função das atividades que você tem na semana, se elas estão conectadas ou não com o valor e ver se a sua semana está mais colorida. E quando elas não estiverem conectadas com esse valor, você bota cinza. e aí você vai ver visualmente como é que foi a sua semana passada, como é que foi essa sua semana atual e se a sua semana estiver mais cinza do que colorida, você precisa tomar algumas decisões importantes, porque dificilmente você vai se sentir uma pessoa realizada e feliz, né? Se você está vivendo desconectado, desalinhado com os seus valores. Então, isso daí me ajudou bastante a falar um monte de não e falar um monte de sim para tornar a minha semana mais colorida. Show. Vou fazer a pergunta aqui do Lauro. O Lauro perguntou o seguinte, Ian, qual recado você hoje daria para você mesmo quando tinha 20 anos em relação a empreendedorismo e planejamento de vida? Top. Essa é uma puta pergunta. Então, eu diria, para eu arriscar mais, eu diria o que eu acabei de falar em relação aos valores, acho que era algo que eu gostaria de ter ouvido e sabido antes e aos meus 20 anos eu diria, meu irmão, entra de cabeça no mundo online aí, na internet, no digital, tal, porque se eu tivesse começado ainda mais cedo, seria um oceano ainda mais azul, né? Hoje em dia ainda tem muita oportunidade, mas se eu tivesse lá no início, né? Tipo, capinando, facão, desbravando esse mundo, talvez eu já tivesse, na verdade, eu teria muito mais experiência prática de vida e de negócio aí para estar conquistando ainda mais aquilo que eu tanto almejo. Então, eu acho que coragem, paciência também, diria, porque é algo que até hoje eu falo para mim, então eu acho que eu tenho que ouvir sempre e para estudar e empreender e destacar mais rápido ainda no mundo da internet e nas oportunidades do mundo digital. Oi, a maioria dos seus alunos, eles querem migrar para o digital ou eles têm outras ambições, eles aspiram outros tipos de negócio? Mas uma curiosidade minha também e galera que está em casa que tiver umas perguntas maneiras para fazer aí, aproveita que vocês estão ao vivo que quem está ao vivo consegue perguntar. Então, abusa aí da boa vontade minha e do Ian e manda ver, tá? Então, em relação aos alunos, a grande maioria vai para o digital, sim. Às vezes, principalmente no início, quando eu, tipo, o meu projeto foi se reinventando muito, eu fui me descobrindo, fui descobrindo que tipo de galera eu queria mais ajudar, onde eu poderia ajudar mais e no início eu ajudava, eu tinha três grandes caminhos, tinha o caminho de você se reinventar dentro da carreira, né? Então, meio que se você era um advogado, você poderia exercer a advocacia de uma maneira mais saudável, vamos dizer assim, né? Você podia mudar de carreira, então, pô, advogado, mas sempre quis ser professor, então você faz uma transição de carreira nesse sentido ou abrir um negócio, né? Empreender físico ou digital. Então, eu meio que ajudava a galera em todas essas direções. Foi maravilhoso porque eu aprendi pra caramba. E aí, eu comecei a ver que, pô, se eu escolhesse um caminho, que era o caminho que eu tinha escolhido, eu poderia gerar ainda mais valor e eu poderia trazer ainda mais um jeito único de falar sobre isso. E foi daí que o projeto foi evoluindo até chegar aos pés descalços, porque hoje, com os pés descalços, que é a minha tribo, eu consigo trazer de forma muito autêntica e verdadeira todos os valores que eu prezo e da forma que eu criei os meus negócios e aquilo que eu realmente acredito, que são formas muito mais leves, muito mais focadas em criar um contexto de liberdade, de leveza, de equilíbrio, né? você hoje tem várias pessoas que falam sobre criação de negócios online, né? Desde a fórmula de lançamento do Érico Rocha, a Funis Perpétuos do Ladeirinha, a Funil 10K, do Torriani, vai ter, e assim, centenas e centenas de pessoas falando, né? E a maioria delas fala muito sobre pressão de negócios, seis em sete, faturar e tal, e ambição de ter muito e milhões e cria uma pressão e uma necessidade muito voltada em torno do dinheiro. E eu vi que eu tentei seguir durante um tempo esse caminho e não era um caminho que me deixava feliz, era um caminho estranho, era um caminho que me descontrolou, me desequilibrou mais até do que eu estava na CLT, porque eu estava trabalhando mais ainda e, porra, e aquela liberdade, aquilo tudo que eu queria do marketing digital, do que eu falo, fodeu, mano, eu estou trabalhando, antes eu trabalhava 14 horas lá para outra pessoa, agora eu estou trabalhando 16 para mim, estou até ganhando um pouco mais de grana, mas, pô, para quê isso tudo? Por quê? Aí vem aquelas perguntas mais profundas, questionamentos de vida, e aí eu vi que, porra, não, não é isso que eu quero, sabe? Eu quero, meu irmão, é trabalhar para viver, como eu falei, e viver um estilo de vida que me permita ter quatro horas para investir em mim de manhã no meu ritual matinal de boa, acordando cedinho, mas, pô, começando a trabalhar mesmo lá para as 10, 9, é poder viajar a hora que eu quiser, é poder ter liberdade de, de repente, tirar uma semana e me dar uma mini férias com a Thaísa, ou é poder trabalhar no meio das férias e está tudo bem, poder saltar de pêndulo numa sexta-feira no meio da tarde, e é ter essa liberdade, essa leveza que muita gente que vendia o sonho do negócio digital, marketing online e tal, porra, estava vivendo uma coisa meio estranha, sabe? Tipo, meu irmão, o nego burnout dentro do marketing digital, o nego desconectado da vida, de si, da família, e aí eu falei, ah, meu irmão, o nego está trocando seis por meia dúzia e isso daí é uma bolha, vai estourar, ainda acho que tem muita coisa e muita bolha, agora então com a pandemia, a galera trabalhando de casa, muita gente perdendo emprego, tem uma enxurrada de pessoas indo para o digital, criando curso, vendendo mentoria e tal, e em algum momento vai dar uma ziquezira aí, então eu resolvi criar algo com menos ambição, mas que simplesmente me desse aquilo que eu preciso, não o que eu, olhando mais para a necessidade mesmo, um estilo de vida mais minimalista, mais essencialista, e ajudar pessoas que se conectam com esse jeito de fazer, porque aí fica muito mais fácil da gente falar a mesma linguagem, acreditar nas mesmas coisas e dessa forma ter uma troca muito mais construtiva e verdadeira, de comunidade, de tribo, e aí eu estou amarradão, porque simplesmente que eu já vivia cinco anos, mas não tinha muita clareza, sou um cara que sou muito natureza, eu estou descalço, eu trabalho de sunga o dia inteiro, estou sempre sem camisa, tal, então eu não queria uma galera que valorizasse isso e se sentisse bem com isso, né, o cara que está buscando, né, o negócio para fazer múltiplos dígitos e seis em sete, tal, não me procura, é, acaba que não conecta comigo, né, e é isso que é legal, porque tem espaço para todo mundo, não tem certo e errado, tem só caminhos, né, e aí o meu caminho é um pouco menos dogmático nesse sentido, né, de a fórmula única que vai funcionar para todo mundo, eu acredito que você tem experiências, caminhos, direcionamentos, e aí cada um tem o papel de matar no peito e traçar o seu próprio caminho, e aí eu estou curtindo muito, muito ao vivo, né, muita troca, e isso me enriquece espiritualmente também a troca com essa galera, porque é uma galera que eu quero como amiga, sabe, eu fico amigo de vários alunos, né, e a gente troca ideia, e é esse tipo de tribo que eu quero fazer parte, sabe, e aí fica mais fácil de todo mundo tirar coisas positivas. Sim, e uma coisa que eu acho muito massa é que tanto você contatar, vocês trabalham onde tem internet, né, então se tem internet, pode estar aqui em Floripa, pode estar na Bahia, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar onde tiver, e dá para seguir trabalhando tranquilamente, né. Total, e essa liberdade que eu sempre busquei, né, sempre que eu era muito explorador, viajante, no vôlei eu pude viajar para um monte de lugar legal, depois eu morei na França quatro anos, viajei, rodei um monte de lugar também, então a viagem sempre foi algo muito presente na minha vida, né, a busca pelo novo, novas culturas, novas línguas, tal, e aí quando a gente redesenhou a vida e o trabalho, né, a gente falou, porra, vamos manter essa liberdade, mesmo que a gente fique na mesma cidade ou agora, né, que a gente não está podendo viajar para a gringa, a gente está viajando no Brasil, está sendo maravilhoso descobrir, um monte de lugares incríveis, porque o Brasil é um continente infinito, né, então isso daí foi sempre um valor muito importante e há cinco anos a gente mantém essa flexibilidade bem forte aí, geográfica, para poder tocar os projetos de qualquer lugar. Ian, uma pergunta, assim, difícil, assim, pelo menos para mim, né, que eu já tive vários alunos que se aproximaram de mim com esse mesmo questionamento, que uma coisa é igual o Lauro perguntou, né, o Lauro, ele é novo, eu sempre peço para ele ter paciência, porque ele quer muita coisa, eu falo, calma, com paciência vai dar tudo certo, mas se é novo, às vezes quando a gente é novo, falta dinheiro, falta isso, falta aquilo, né, e queria jogar para outra situação, situação contrária, quando a pessoa já vem de uma estrutura familiar, como você falou, o cara tem filhos, a mulher tem filhos, você tinha um padrão de vida X, escola particular, isso e aquilo, ou você tem um emprego de concurso público, então você já ganha os seus lá 10, 15 pau por mês, então, isso aí eu acho que gera muito medo, né, a pessoa gera muito medo, então, já tive casos de pessoas que queriam empreender, tinham a ideia do negócio, tinham tudo assim, mas não deu salto e não estava seguro de dar o salto, né, você já pegou algumas ou uma pica dessa para resolver já. Total, é praticamente todo mundo que entra, né, é nessa situação, e aí, o que eu falo, cara, você não precisa fazer loucura, você não precisa sair bicando tudo de um dia para o outro, vai fazendo em paralelo, vai fazendo de uma forma que você consiga ganhar a confiança necessária para você dar o seu salto de fé, não sai pedindo demissão, não sai rezando para ser mandado embora para ganhar bolada e tal, vai tocando em paralelo, e esse tocar em paralelo é muito possível, tá, não quer dizer que você vai criar um negócio online milionário de um dia para o outro, mas você vai ter muito mais confiança para saber, pô, essa é uma parada que eu curto para caralho, porque não tem nada mais arriscado que você pedir demissão e aí experimentar essa ideia muito romantizada por muita gente de empreendedorismo, de que você vai ser o seu próprio chefe, você vai ter muita independência, você vai ter autonomia total, você vai ter um monte de coisa, mas você vai ter que comer muita merda, então é bom você escolher e testar esse seu sanduíche de merda, porque para dar certo você vai ter que ter resiliência, você vai ter que ter garra, você vai ter que ter persistência, você vai ter que superar muito, muito perrengue, então fazer em paralelo é o primeiro ponto, ah, tá, mas Ian, eu não tenho tempo para nada, porra, já chego em casa atrasado, começo o dia atrasado, chego em casa e tenho tempo para ver meus filhos, então você vai precisar multiplicar o seu tempo, você vai precisar se tornar um mago da produtividade, começar a fazer algumas pequenas coisas para te ajudar, a liberar espaço na sua agenda para você focar no mais importante e aí tem várias coisas que você pode fazer, uma delas que eu brinco que é você tem que começar a tratar o seu projeto como se fosse uma amante, uma amante não no sentido só de traição, mas no início do namoro, quando aquela paixão louca, que você faz os programas de índia, dirige duas horas para ficar meia hora com a pessoa só para dar uns beijinhos, aí você volta e tal, aquelas loucuras que a gente faz e arranja tempo no meio do almoço e antes do trabalho e no final do dia e feriado, então você vai ter que começar a fazer isso com o seu projeto, porque assim você começa começa a experimentar e aí ao experimentar você, não só no planejamento, mas se você conseguir começar a executar, você vai ter uma quantidade de aprendizado gigantesco que muitas vezes aquela ideia que você tinha você vai ver que não é tão legal ou você já vai aprender que pô, eu tenho que ir para um outro caminho e aí você, aos poucos e tem caminhos que você pode já ganhar dinheiro rápido, você não precisa também esperar há dois, três anos, você pode escolher caminhos como a venda de uma mentoria ou a venda de uma consultoria ou a venda ou até vender suas habilidades como freelancer, qualquer tipo de teste, porque eu digo que é um período de teste onde você vai ganhar dinheiro para aprender, porque geralmente a galera, qual é o passo natural? Ah, vou empreender? Então vou investir no MBA de empreendedorismo, na FGV, na IBMEC, na SPM, para aprender sobre empreender e depois quando eu estiver pronto eu vou empreender, que é a síndrome do eterno estudante, que está ali na zona de conforto, está certificando um bocadinho mais o seu CV, o seu LinkedIn, mas ainda está com a mentalidade corporativa, total, e aí, quem é que aprende a empreender na sala de aula? Não existe isso, a teoria do empreendimento é, você pega alguns livros e tal, mas é quando mesmo, tu toma o soco na cara, quando tu tropeça, bonito, quando tu fica em posição fetal, que aí tu aprende mesmo que, porra, é isso que a galera falava, do perrengue, de se arriscar, de, porra, estar com a conta ali, como a gente estava conversando hoje lá no Master Soul, conta zerada, e aquele desespero, quando é que, porra, o cara vai pagar, tal, então, tem caminhos que, nada melhor do que o teste real para você aprender a empreender e entender se é um caminho para você, que empreendedorismo não é necessariamente o caminho para todo mundo, você tem que entender, porque tem gente que tem o valor da segurança tão forte na vida, que qualquer coisa que fuja um pouco do controle, que comprometa essa segurança, mesmo que seja mental, emocional dela, vai ser muito sofrimento na vida da pessoa, então, essa pessoa, para empreender, vai ter um caminho muito mais doloroso do que uma pessoa que tem um perfil mais arrojado, um perfil mais aberto para o risco, então, para mim, é fazer em paralelo, e para fazer em paralelo tem um monte de objeções que a gente pode ir quebrando e experimentar, porque assim você vai ter muito mais segurança e vai ter um momento que não tem certo e errado, mas depende de cada um, mas é um momento onde você vai sentir, você vai passar a ter mais coragem e aí é o sentido de agir a partir do coração para você tomar sua decisão. Esse, para mim, é o movimento mais sustentável, mas tem muita gente que só faz esse movimento na dor, quando a bomba estoura, e, na verdade, é a maioria, e aí, quando você faz um movimento na dor, ele, às vezes, é mais traumático, que é o caso de você ser mandado embora, de você sofrer uma doença muito forte, ou a perda de um ente querido, a perda de um relacionamento, e aí o nego acorda e começa a se fazer as boas perguntas na vida e relativizar as coisas, falar, caralho, fiquei 20 anos nessa empresa dando sangue e tal, os filhas da puta me mandaram embora agora sem motivo, e aí tu fala, porra, eu investi 20 anos da minha vida em algo que não tem valor, então, eu acho que a gente precisa esperar a bomba estourar, a gente pode antecipar isso e dá para fazer em paralelo. É, você invocou aqui o Filipão, você falou do mago da produtividade e ele apareceu. na hora. E ele falou, não adianta, a coisa não vem fácil, você vestir a nossa armadura marra mudra e ir à luta. Total, total. E isso que você falou, né, da dor, quando o Uber chegou no Brasil, eu estava morando em São Paulo e era quase que 100%, assim, todo motorista que eu pegava caiu nessa cilada. Então, o cara era professor ou trabalhava numa empresa ou enfim e veio a crise, né, aí você acorda a história assim, pro lado mais fraco, o cara é mandado embora e se pega ali naquela situação que já, que eu tinha lido, não sei se for no 4 horas por semana ou no próprio Pai Rico, Pai Pobre, que quando isso acontece, dificilmente você vai ter a mesma receita, né, você tinha um emprego que ganhava 8 mil, é mandado embora, você vai ter que se virar porque agora você vai ganhar 3, 4, 2, 2,800, né, e a vida segue e é assim que vai ter que ser, né, e eu vi isso acontecendo com todos, quase todos os motoristas que eu pegava, sabe, aí eu gerava aquela empatia assim, de poder conversar um pouquinho e trocar uma ideia, mas é, é bem por aí. Achei interessante porque esse aluno meu, eu dei exatamente essa dica pra ele, eu falei, eu vi que ele tava muito inseguro e que aquilo não ia ser legal, eu falei, cara, vai tocando em paralelo, e ele começou a prestar consultoria na parte de tecnologia e foi muito bom porque ele percebeu que não era um empreendedor, ele, quando ele percebeu que ele teve que começar a separar mais horas do dia dele pra trabalhar nesse projeto e aí ele tinha que fazer reuniões pra apresentar as coisas dele e ele não sabia se vender direito, ele tinha que investir um pouco mais nessa parte de apresentação, de oratória, disso, daquilo e aí ele mesmo foi se desmotivando e foi bom, falhou? Não, não falhou, ele percebeu que aquilo não era pra ele e que tava bom demais do jeito que tava, ele até acho que valorizou mais o trabalho que ele tinha e sabia que como tudo tem prós e contras, ele ia ter que se se conter com aquele estilo de vida ali, pelo menos por agora e no fim ele ficou em paz pelo menos com essa ânsia, porque como você falou, se abrir o Instagram hoje, a internet, todo mundo fala que ser feliz você tem que empreender e também não é assim, também não é assim. Ninguém tem que fazer nada, esse mundo de ter que, de precisar, não, nós escolhemos e a complexidade do ser humano nos permite vivenciar caminhos muito diversos em busca de felicidade, então eu acho que é pouco sábio a gente falar não, esse é o melhor caminho, esse é o único caminho, acho que isso a gente olha grandes sábios, pessoas que já tem muita experiência, elas são muito humildes, então elas não falam esse é, essa é a verdade e elas relativizam cada vez mais as coisas, porque cada um tem uma história, cada um tem um contexto, não dá para a gente falar que esse, falar desse ponto de essa é a verdade, esse é o melhor, isso pode ser para você, mas não necessariamente para o outro, e para mim uma coisa que me ajudou muito nesse momento de transição e tal, foi olhar para a minha vida e ver aonde que eu poderia reduzir aqueles excessos desnecessários também, começar a abraçar uma pegada mais minimalista mesmo, porque um dos grandes problemas, ontem eu estava conversando com uma uma mentorada minha, ela falou, pô, meu custo de vida hoje está 15, 18 prata por mês, tem dois filhos, a gente vive em São Paulo, sei lá o que, e eles vão se mudar para, mas ela sim, está com uma dor bizarra no trabalho dela, está com intoxicação emocional, ela chegou a esse ponto, e aí o primeiro, uma das primeiras coisas que a gente foi pensando, foi, cara, como que a gente reduz esse custo de vida para que você possa ter mais segurança também na transição, e se a gente passa a olhar para todas as nossas despesas, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, e quando você não tem esse olhar consciente, porra, você, no final do mês, você pega o seu extrato, tanto item ali que você fala, meu irmão, não preciso disso, aquela academia que você paga e não vai tanto tempo, tal assinatura que você faz, e comer fora o tempo todo e presente para casa, e acumulando, vai comprando coisas, impulso, tal, e isso também tem uma pegada mais minimalista e me ajudou para reduzir, eu reduzi na época pela quase três vezes, assim, o meu custo de vida, e hoje eu tenho um custo de vida que continua, a gente analisando aqui, quase igual a cinco anos atrás, e isso me dá uma liberdade absurda, foi até a frase que o Tanaka falou que me inspirou para caramba, que liberdade é precisar menos, então, quando a gente precisa menos de coisas e de dinheiro do que for, você tem muito mais flexibilidade para passar uns perrengues desse e enfrentar bem, porque se o cara precisava de dez mil reais para viver, e aí bateu uma crise e agora ele está vivendo com dois oitocentos, ele vai sofrer muito, mas se era uma pessoa que precisava de menos, de repente ela conseguiria se adaptar e viver de uma maneira muito mais tranquila nesses períodos aí, nessas tormentas que sempre vão existir. Cara, um exercício que eu fiz no curso de Tenta Healing, que me deu muita tranquilidade, é até engraçado, porque eu faço em algumas lives com os alunos, fiz em alguns retiros já, e um dos caras que botou isso em prática que se deu bem foi o Adam, que você também conhece, que é a brincadeira do plano A e do plano Z, e o meu plano Z na época, então o plano A, eu era molecão quando eu fiz, você já põe, franquias, CEO, caramba ali, milhares de coisas, comprar isso, comprar aquilo, casa aqui, casa ali, casa aqui, e aí o plano Z, eu falei, tá, se tudo der errado, o que eu vou fazer? Aí eu estava na Tailândia na época, meu curso foi lá em Copangã, eu falei, cara, se tudo desse errado, eu acho que eu ia ficar por aqui mesmo, ia fazer um curso de instrutor de mergulho, ia ficar levando a galera para mergulhar, e eu percebi que aquela profissão ia dar quase tudo que eu gostaria mesmo, eu ia estar com a natureza, ia estar lidando com pessoas, eu ia ter flexibilidade de horário, todos aqueles checklists que eu estava criando para a minha profissão do sonho, não todas, pelo menos, pelo menos, grande parte estaria sendo cumprida se eu apenas levasse a galera para mergulhar uma, duas vezes por dia, talvez dia sim, dia não, dependendo do tempo, cara, aqui não me deu uma tranquilidade, porque eu falei, se tudo der errado, com pouco, eu tenho muito, e tendo esse plano feito, me deu muita tranquilidade e segurança para atacar o plano A, na época, eu falei, bom, o plano está feito, se tudo der errado, deu certo, excelente, excelente, total. Você fez alguma, só para fechar aqui a nossa mentoria, você fez alguma brincadeira dessas, teve alguma, claro que você fez milhares de coisas, várias dessas, a gente já trocou muita ideia, várias experiências, várias técnicas, tem alguma que te veio à tona assim, cara, quando eu fiz isso, quando eu escrevi tal coisa, pelo menos para mim, minha vida parece que fluiu melhor, você já falou uma do seu primo, tem mais alguma que te vem à tona aí? Cara, em relação a empreendedorismo, são, tem muita coisa, mas eu vou falar de uma experiência que eu acho que para a vida, assim, me ajudou muito, deu muitos insights e eu acho que um insight que dá para a gente usar muito no empreendedorismo foi a Vipassana, para a galera que não conhece Vipassana, é uma técnica de meditação e tem um retiro de Vipassana que você fica dez dias meditando quase doze horas por dia em silêncio total e você não pode falar, você não, é uma galera, né, cem pessoas, você não pode olhar nos olhos de ninguém, é muito louco, assim, é uma experiência muito disruptiva em relação à infobesidade, a loucura do dia a dia que a gente vive aqui, né, de comunicação, de estímulos, né, de tudo que é lado e foi animal porque não é só uma experiência imersiva, mas é um curso também, então você aprende muito sobre a técnica e você, na verdade, pratica a técnica e no final do dia você aprende porque tem uns áudios que te guiam e te explicam tudo que você vivenciou na prática e uma das coisas que ela preza muito que você aprende é a não reagir porque nós temos a tendência de reagir muito aos estímulos que acontecem, né, então o cara te fecha no trânsito você já filha da porra essa buzina você, porra, recebe um dedo na cara do chefe você, meu irmão, por dentro já quer dar uma voadora nele você tem uma discussão com o seu cônjuge aquela discussão vai aumentando e, porra, todo mundo se explode então a gente tá reagindo o tempo todo e lá você aprende a não reagir apenas observar e isso você sente o seu joelho queimando porque você tá meditando ali na posição meditação de lotos tal de boa você começa quatro horas da manhã acordando começa a primeira meditação quatro e meia você medita até oito e meia nove horas da noite então assim você sente dores fortes físicas mas essa dor qual é a reação natural que a gente tem? a gente esticar a perna a gente querer parar a dor e já fazer algo pra eliminá-la mas lá você aprende a não reagir e você só observa e aquela dor no joelho vai no meu caso eu senti a dor no joelho ela vai ficando tão forte vai queimando vai queimando você fala minha irmã agora vou desistir vou desistir mas chega uma hora que meio que cara você a coisa é tanta dor que você nem sente mais e aí quando acaba no período da meditação você simplesmente estica a perna passou a dor então eles explicam vários elementos que são bem fundamentais no budismo que é a impermanência tudo passa não reaja Anit que fala que é a questão da da impermanência acho que em sânsito mas é porque marca muito o que ele fala toda hora Anitia 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 o Goenka que é o áudiozinho que você ouve e então foi pra mim muito aprendizado assim lá na raiz porque era técnica que Buda praticava e me ajudou a desenvolver uma 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 postura muito mais neutra e equânime pra vida no sentido de porra aconteceu uma merda uma coisa bizarra na minha vida tal eu respiro não reage falo porra o que eu posso fazer que está dentro do meu isso e aí vem muita estímulo do estoicismo da gente parar de tentar controlar tudo e focar nossa atenção no que está fora do controle e focar naquilo que pode fazer isso empreendedorismo são conhecimentos e formas de pensar que ajudam muito porque está vindo porrada para tudo que é lá do tempo todo então se você fosse reagir em todas elas você explode que é o caso de muito empreendedor estressado pra caralho então você passa a dançar com isso de uma maneira muito mais prazerosa eu acho que essa experiência foi bem marcante na minha vida animal e o pessoal põe até leigo assim que nunca meditou na vida pra meditar tudo isso porque até um cara que não faz lótus por exemplo o cara nunca fez yoga na vida como é que acontece com esse cara então tem gente que desiste então você só vai vendo o cara que estava do meu lado não veio esse dia foi engolido transcebeu já iluminou então tem uma galera que desiste sim mas também tipo tem uma galera mais idade tal que aí senta numa cadeirinha então tem 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 umas flexibilidades assim pra pra você também né porra se não tem mínima possibilidade de ficar ali um tempinho você consegue também de boa encostar às vezes na parede e tal mas muita gente desiste né porque é bem é bem firme é bem forte né então exige bastante força de vontade e por isso que é transformação tão grande porque se fosse facinho né se fosse wet and wild né parque de águas aí não aprende tanto né incrível que massa Iezão queria agradecer aí pelo tempo pela amizade pelo compartilhamento pela sabedoria aí pelas palavras aí de encorajamento tenho certeza que me ajudou e vai ajudar muita gente aí a mudar um pouco a mentalidade a olhar por outros ângulos a não reagir e ter coragem e galera também acompanha o Ian lá dá uma olhada no trabalho dele Ian Borges e muito legal mesmo fica aí o convite para conhecer um pouco mais o trabalho dele tem a Thaisa que é incrível também muito incrível o trabalho dela muito legal boa e pô tamo junto vamos nos ver mais vezes com certeza o próximo retiro quem sabe o Ian não aparece para compartilhar com a gente um pouquinho também vai ser uma honra meu rei obrigado pelo convite por abrir as portas aí essa galera guerreira esses espartanos aí 300 adorei essa sua pegada conecto muito admiro muito todo o seu trabalho te admiro muito pela sua história então conta comigo sempre que precisar essa amizade é para a vida e parabéns por todo o trabalho e impacto que você está causando galera sinta-se à vontade me mandem perguntas se a gente quiser aprofundar um pouco mais porque a vontade de me seguir e estamos na jornada sempre aprendendo sempre um passo de cada vez um passo descalço de cada vez ó estão aí estão aí isso aí pô sempre né cara valeu Ian demorou boa noite obrigado valeu galera beijo boa noite e aí curtiu essa conversa com César animal né espero que você tenha aprendido bastante se você gosta de outras conversas como essa dá uma olhada aqui no podcast porque tem várias outras histórias aí e outros life hackers que vão te inspirar sempre com práticas e atividades muito concretas para você implementar na sua vida e você crescer começando do jeito certo na internet conquistando a sua liberdade financeira fazendo o que ama e atingindo aí tudo o que você bota como meta na sua vida beleza conta comigo aí também se você precisar de alguma ajuda tem diversos programas métodos aí para te ajudar a seguir em frente mesmo diante dos seus medos e incertezas me manda o direct lá no arroba iampebost que a gente pode sempre conversar e tirar suas dúvidas e qualquer coisa é só clicar no botão aí embaixo ou dá uma olhada na descrição que tem vários links aí explicando como você pode dar o seu primeiro passo concreto e descalço ainda hoje beleza conta comigo e seguimos e aí e aí